Informações é que o Ministério da Educação, o MEC, está finalizando os últimos detalhes para anunciar agora no próximo mês de outubro um projeto de lei que visa proibir o uso de celulares em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Segundo o MEC, essa iniciativa vai oferecer segurança jurídica para estados e municípios que já estavam aí discutindo a proibição ainda sem data exata de divulgação. Em julho, a Unesco publicou um relatório sugerindo que celulares sejam banidos das escolas, destacando que restrições semelhantes já existem em países como França, Estados Unidos, Finlândia, Itália, Espanha, Portugal, Holanda, Canadá, Suíça e México. Mas quem vai falar conosco sobre essa possível proibição é o PHD, aliás, pós-PHD em neurociência, doutor Fabiano de Abreu Agrela. Ele é precursor em alertar sobre o tema em artigos, entrevistas e matérias desde 2018. Segundo ele, apenas proibir o uso de celulares não é o suficiente, apesar de já ser um grande passo. Vamos ouvir aí o doutor Fabiano de Abreu, que falou com exclusividade a TV e rede diário do Sertão. Fique à vontade, doutor Fabiano de Abreu, aqui no Olho Vivo. Essa medida do MEC chega num momento crucial, poderia dizer tarde, mas antes de tarde do que nunca. Na realidade, na França, desde 2018, já temos essa lei, aqui em Portugal esse ano. Agora, com a lei pelo MEC, as escolas vão se preocupar mais em seguir essa regra, porque torna-se algo essencial, não somente isso, mas algo mediante uma preocupação nacional e internacional que temos sobre o uso excessivo de rede social. A questão é que vários profissionais já vêm dizendo, já vêm falando sobre o risco do uso excessivo das redes sociais. Eu tenho um artigo científico publicado em 2018 sobre isso, mas, infelizmente, nós temos no país uma dificuldade muito grande em transmitir o nosso conhecimento, em transmitir nossas descobertas, e não apenas nossas descobertas, mas também o que pensamos, nós profissionais da saúde, o que pensamos sobre o excesso, sobre a cultura, sobre o que está sendo praticado em termos de família, pela educação dos pais para com os filhos, mas também nas escolas, na educação da escola e os limites que a escola impõe sobre as crianças. Estamos numa época em que há um diagnóstico, muito aumento o diagnóstico de TDAH, onde, na realidade, muitos casos podem não ser TDAH, podem ser sintomas de excesso de uso de redes sociais e essa disfunção causada no cérebro em regiões que revelam comportamentos bem similares aos do TDAH e se confundem. Lembrando que o TDAH é apresentado comportamento sintoma desde a infância e uso excessivo de rede social, você desenvolve esses comportamentos, comportamentos como dificuldade em prestar atenção no foco atencional, necessidade dinâmica, uma falta de conhecimento profundo sobre vários assuntos, várias temáticas, e você treina o seu cérebro a apenas analisar o superficial, apenas analisar aquilo que é dinâmico, que é curto, aquilo que não exige muito esforço do cérebro, fazendo com que você não exercite, o cérebro não formate em gramas da maneira como deveria formatar. O aumento da ansiedade e as alterações morfológicas no cérebro causando transtornos derivados dessa ansiedade, intensificando assim a hiperatividade, também intensificando os comportamentos mais impulsivos que a gente vê nas crianças, inclusive formatando aí um facilitador, um facilitismo ao vício de outros meios, de vícios e outras substâncias, como até mesmo um facilitador para drogas, para álcool, entre outros. Então, nós sabemos que é uma necessidade urgente e que a medida tem que ser tomada pela família, também pelas escolas, e o MEC adotando essa lei faz com que as escolas se preocupem mais em seguir as regras e a gente conseguir amenizar o prejuízo de muitas crianças que sofrerão consequências na fase adulta, não somente as crianças, mas a sociedade como um todo sofre consequências, porque quanto maior o número de pessoas com o cérebro prejudicado, pior será a sociedade que a gente vai viver no futuro. Está aí, portanto, a fala do doutor Fabiano de Abreu, fala do que entende, né? Portanto, fatos narrados aí, a opinião do doutor Fabiano, e de fato nós vamos aguardar agora esse projeto de lei aí do Ministério da Educação. Lembrando, queremos só fazer uma ressalva aqui no final da minha participação, que uma lei que proíbe o uso de celulares nas escolas públicas já existe aqui na Paraíba desde 2009. Isso, para surpresa sua, preste bem atenção. Há uma lei que proíbe o uso de celulares em escolas da Paraíba, a lei número 8.949, de 3 de novembro de 2009. Essa lei é de autoria do deputado Nivaldo Manuel, em memória. O objetivo da lei é garantir que a atenção dos alunos esteja focada nos estudos e não seja desviada pelo uso do celular. Portanto, só ressaltando aqui que essa lei, no sentido estadual, no âmbito estadual, ela já foi aprovada na Assembleia Legislativa desde o ano de 2009. Mas agora, quando se diz que é âmbito nacional, a coisa se torna mais séria. Esperamos que essa lei venha a ser, de fato, obedecida. E aí E aí Obrigado.